Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi do canal Dorati TV e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, como vocês viram aí na capinha do vídeo, falando sobre a minha mala que eu consegui arrumar pra viagem. Eu vou passar uma semana lá em Recife, vou visitar Porto de Galinhas, Maragogi, Japaratinga, São Miguel dos Milagres, talvez a gente vá também, dependendo do tempo, porque tem muita coisa pra fazer em pouco tempo. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar. A galera gosta bastante desse tipo de vídeo, então eu vou fazer esse vídeo mostrando. Na verdade as minhas malas já estão prontas, eu vou meio que desfazer delas pra vocês verem o que tem lá dentro. Então eu arrumei primeiro pra ver tudo que eu precisava, coloquei pra ver se ia acabar certinho também antes de preparar o vídeo. Então agora eu vou abrir a mala e eu vou mostrar pra vocês tudo que tem dentro, todas as coisas que eu vou levar, incluindo o necessaire também, e os utensílios de maquiagem, esse tipo de coisa também, shampoo, protetor solar, tudo isso eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Então já deixa o seu like aqui, se inscreve também no canal, gente, vai me ajudar bastante. Eu tô com 300 inscritos só, então me ajuda aí a chegar nos 500 até o fim do ano, eu vou ficar muito feliz, tô precisando bastante de inscritos novos, tá bom? E me segue lá no Instagram também. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo e eu já vou estar viajando. Hoje é sábado, eu vou estar viajando na segunda-feira de manhã e eu vou gravar todo o vlog pra deixar tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram também. Então se inscreve pra você não perder essa viagem que eu tenho certeza que vai ser incrível. E me segue lá no Instagram também pra você ver tudo que eu vou postando em real time, tá bom? Gente, eu vou deixar a câmera assim, porque eu acho que fica um pouco melhor pra vocês verem as coisas que eu vou colocando aqui mesmo. Eu abri o sofá e eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou levar a bag Lolita da Mary Kay como artigo pessoal. Nos voos nacionais de hoje em dia é permitido um item pessoal, um item de artigo pessoal, que vai ser essa bolsa aqui. Vocês depois conferem quais são as medidas permitidas pro artigo pessoal, mas... Eu já mostro pra vocês o que tem aqui, tá bom? Vou deixar aqui. Mais essa outra mala que é a mala de bordo, tá? Então eu vou abrir ela aqui pra vocês e vou mostrar o que eu consegui guardar aqui. A mala de bordo, gente, ela pode pesar até 10 quilos. Eu ainda não pesei essa daqui, eu não sei quanto que ela tá pesando, mas provavelmente quando eu soltar o vídeo eu já vou ter viajado, inclusive eu já vou ter pesado. Então eu deixo aqui na tela o peso dela, tá bom? Vamos lá então. Vocês gostaram da minha mala, gente? Eu achei ela tão linda, eu adorei essa cor verde. Tava precisando de uma. Só que a mala rosa, gente, ela é uns 200 reais mais cara só por ser rosa. Queria rosa? Queria? Meu dinheiro permitiu eu comprar rosa? Não? Então vamos lá, ó. Vou deixar as coisas assim em alguns saquinhos pra não ficar tudo solto aqui dentro da mala. Aqui dentro tem um shampoo e condicionador. São pequenos também. Então não ocupa muito espaço, ó. É de 200ml cada um. Então eu sei que no hotel, na pousada às vezes tem shampoo e condicionador, mas eu prefiro não arriscar o meu cabelo, ele tá muito ressecado e com o mar ainda, com o sol, ele vai ficar péssimo. Então eu tô levando um que é hidratante, um shampoo e condicionador hidratante, porque eu sei que vão me ajudar muito, tá bom? Vou deixando as coisas aqui do lado pra vocês verem tudo que coube, tá? Aqui nesse saquinho eu tenho um par de chinelo, tá bom? Eu não tenho chinelo de dele, então eu vou ter que levar desses assim, ó. Eu vou levar de sapato apenas esse chinelo e uma outra rasteirinha. Na verdade, a rasteirinha eu acho que eu vou deixar pra comprar lá, porque sempre tem, em região litoral, né, assim, sempre tem muita rasteirinha legal que eu gosto, então eu não vou levar nenhuma, eu vou deixar pra comprar uma lá mesmo, né? Eu vou fazer isso mesmo. E vai ser as únicas coisas que eu vou levar, tirando o tênis que eu vou pro aeroporto com ele, vou levar só o chinelo e vou comprar uma outra rasteirinha lá também, tá bom? Bom, aqui tem um óculos, que eu não sei porque ele tá perdido aqui, acho que eu coloquei aqui pra não esquecer. É, um chapéu, que esse daqui, gente, ele não tem problema amassar, porque ele é molinho. Então eu vou levar esse chapéu aqui, olha que lindo. Vou levar esse chapéu, pra tirar umas fotos bem legais. Esse chapéu não tem problema de amassar, mas se o seu chapéu, ele não pode amassar, o que você pode fazer é colocar ele assim e encher de coisas assim em volta dele e dentro também. As meninas geralmente fazem assim, então esse chapéu aqui não tem problema eu dobrar ele. Tô levando essa bolsinha também, que é uma bolsinha de praia, eu só não sei o que tem aqui dentro. Ah, tem uma canga aqui dentro que eu coloquei aqui pra ela não amassar, porque se ela amassa, ela fica toda amassada, não desamassa mais. Então essa bolsinha aqui, ela, eu coloquei essa canga aqui dentro pra ela não ficar amassada. Essa bolsinha, gente, eu comprei lá na Shein. Tem um vídeo aqui no canal, é, mostrando umas comprinhas que eu fiz, tanto de, tanto dessa bolsinha, quanto de alguns biquínis que eu vou mostrar aqui pra vocês e também em algumas saídas. Bem legal o vídeo, dá uma conferida lá, eu vou deixar inclusive ele aqui na descrição ou no primeiro comentário. E vocês dão uma conferida lá, porque tá bem legal. Vou levar essa bandana, porque eu gosto de foto com bandana. Bom, de short, aqui desses lados ficou mais os shorts e os vestidos. De shorts eu vou levar um, uma sainha, outro shorts, dois shorts e uma sainha, mais dois shorts jeans, dois shorts normais e dois shorts jeans, mas eu não quero usar um, eu uso o outro. Outros shorts, então já são cinco shorts e uma saia midi, que eu gosto bastante também, então vou levar essa outra saia. Então são duas saias e cinco shorts. Então como eu vou ficar sete dias, eu tô levando um pra cada dia. Vai ter dias que a gente vai sair durante a noite, aí eu tô levando dois vestidinhos, eu tô levando esse daqui, que é todo preto, mais esse outro verdinho aqui, que eu gosto bastante também, tá todo amassado já, né? Então desse lado é isso que tem. Ah, tem uma, tem uma eco bag aqui, que eu vou levar ela também, caso a gente queira levar muita coisa pra praia, fazer alguma coisa assim. A gente vai fazer uns passeios bem legais, pras piscinas naturais, vocês sabem como que é Maragogi e Porto de Galinhas, né? Tem muita coisa pra fazer, então eu tô levando essa eco bag aqui também, caso eu queira levar alguma coisa mais pra praia. E esses dois protetores de celular, que é um pra mim e um pro meu marido. Que eu coloquei aqui também, porque é uma das coisas que eu tava esquecendo, então eu fui colocando aqui dentro só pra eu não esquecer de levar mesmo. Então desse lado acabou, é isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, gente, nesse compartimento aqui, deixa eu abrir pra vocês, pra vocês verem como que é. Nesse compartimento aqui, ó, que divide, né? Aqui, gente, nesse lado aqui, aqui dentro, na verdade, dentro dessa redinha, pijama, coloquei um pijaminha, assim, geralmente eu não durmo com roupa, né? Mas eu coloquei um pijaminha, bem fininho, né? Porque lá é muito calor, coloquei esse pijama. E tem algumas máscaras limpas aqui, mais calcinha, sutiã e meia também, gente. Tô levando meia porque, embora eu vá de tênis, porque eu só durmo de meia, gente. Eu não consigo dormir sem meia. Então eu tô levando dois pares de meia, só pra eu dormir mesmo. Sutiã, tô levando três. E de calcinha, tô levando sete calcinhas, que é só uma pra cada dia mesmo. E vou viver de biquíni também. Então é só uma calcinha por dia mesmo, pra tudo ficar assim. Se você não quiser levar muita calcinha, porque pode ser que você não tenha tanto espaço, você pode levar menos. E conforme os dias for passando e você for usando, você lava, põe lá no banheiro pra secar mesmo. Eu já fiz muito isso, então tá safe. Tô levando uma toalha. Eu sei que no hotel tem, eles disponibilizam tanto pra você ir pra praia, quanto pra ficar na piscina, mas eu tô levando uma pra mim e nunca se sabe, né, gente? Ó, de blusinha, de camiseta, que eu tô levando. Uma, duas, três, quatro. Esse body lindo que dá pra sair de noite. Oito, cinco, seis, sete. Sete aqui. Eu sei que eu tô levando mais do que os dias, só que nunca se sabe. Por exemplo, tem alguns passeios que eu vou fazer durante a manhã e outros durante a tarde. Eu não quero ir com a mesma roupa, entendeu? Embora eu sei que vai ficar muito de biquíni o tempo todo, porque são passeios na praia, eu tô levando essas, porque elas são bem pequenininhas, tá vendo? Bem fininhas, nem ocupa espaço. Olha isso aqui. Não tem nem pano, gente, esse cropped. Então, essa é a nona. Esse body aqui, ele é tanto body quanto esse body da minha irmã, gente. Não é nem meu. Ah, não, ela me deu. Esse aqui, ela me deu. Esse, ele é body maior, entendeu? Por conta do pano. Ele é lindo. Eu já usei uma vez numa viagem minha. Ficou linda as fotos com ele. Então, são doze. Só que assim, gente, vai ter um final de semana lá, que a gente vai pra casa de uns parentes do meu marido. Então, eu não sei como que é, como que vai ser. Então, é por isso que eu tô levando mais blusinha do que o número de dias, porque eu não sei como que é lá, como que é o lugar, entendeu? Então, eu tô levando pra caso aconteça alguma coisa realmente, ou tenha que, por exemplo, eu acordo e fico com uma roupa pra ficar dentro de casa, aí vai sair e eu troco, entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês os biquínis e as saídas de praia. Eu deixei todos nos saquinhos pra não ficar espalhado. Aqui nesse saquinho eu tenho dois biquínis, que é um preto, um total black e o outro, ele é quadriculadinho assim. Eu amo esse biquíni, gente. Ele é lindo. Tem gente que fala que ele não fica muito bom em mim, porque eu sou muito branca e ele também, ele tem esse branquinho com vermelho, mas eu gosto, eu acho que fica bom em mim. Eu guardo aqui nesses saquinhos aqui da Shein mesmo, e eu já falei pra vocês, os outros biquínis que eu vou mostrar agora tem os da Shein, então se vocês quiserem ver mais sobre eles, acessa o meu outro vídeo sobre as comprinhas. Esse saco também é de lá, porque eu compro bastante coisa lá, gente, então tem um monte de saquinho aqui e os biquínis, no mínimo os biquínis eu coloco nesses saquinhos, tá bom? Aqui, gente, tem quatro pares de biquínis, tá bom? Esse daqui, ai gente, eu sou apaixonada por isso, eu nunca usei, eu vou usar ele nessa viagem. Gente, olha que biquíni lindo, olha essa cor. Maravilhoso, né? A calcinha também é a mesma cor, olha só. É um hot pant, gente, eu amo biquíni hot pant, eu amo, acho que é super sofisticado, chique. Tem gente que não gosta, eu particularmente gosto em qualquer tipo de corpo, não tem eu, gente. O hot pant, ele é muito bonito, inclusive fica muito legal com saídas, entendeu? Caso você vá pra algum lugar que não seja só a praia, você vai pra algum restaurante ir lá em Maragogi e Porto de Galinhas, tem bastante beach club que você passa o dia lá, então eu acho que é um lugar bem propício pra você usar o hot pant, tá bom? Esse outro biquíni é lindo também, ele é lá da Shein, esse daqui, muito lindo, olha esses detalhes, gente, eu nunca usei ele, só usei na verdade pra experimentar mesmo, pra fazer o vídeo dos recebidos lá da Shein. Ah, eu vou mostrar todos, né, já tá aqui. Esse outro aqui também é da Shein, ele é Zabelta, ele é lindo, eu achei que ele tinha ficado pequeno pra mim, a parte de cima, na verdade ficou um pouco pequeno, né, meus peitos tudo pula pra fora, mas eu gostei muito, eu acabei, eu não ia ficar com ele, acabei decidindo ficar, ele é muito lindo, essa cor é linda. Se você quiser ver como fica no corpo, veja o vídeo que eu vou deixar aí na descrição e esse outro verde, gente, que ele é lindo, eu comprei numa loja aqui perto de casa, eu nunca usei biquíni desse modelo, eu não sei nem como que fala esse modelo, ele tem um bojo e ele tem um aramezinho aqui embaixo, ó, então fica bem firme no corpo, lindo esse verde, né, gente, super combina com ruivo verde, a parte de baixo é assim, no mesmo pano, é um pano grossinho, gente, eu não sei que pano que é, não sei se vocês conseguem imaginar qual pano que é esse, eu não faço ideia, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás, poliamida, deve ser esse o tecido, né, bom, vou tirar daqui esses biquínis, depois eu guardo eles de volta aqui, e aqui nesse outro saquinho tem duas saídas de praia, gente, eu acho que eu não sei se eu vou tirar, acho que eu nem vou tirar, gente, porque ele já tá, ela amassa muito e já tá bem dobradinha, mas é uma saída que eu vou colocar as fotos aí pra vocês verem, que são lá da Shein também, é, eu vou colocar a foto aí e vocês veem como que é essas saídas, tá bom? Então é isso, gente, a mala, é, são essas coisas que eu coloquei, tô levando só duas saídas de praia, gente, é, porque eu gosto de comprar lá pra onde eu tô indo, entendeu, sempre quando eu vou pra praia eu deixo pra comprar, comprar, porque eu vejo uma, eu tenho vontade de comprar, só que eu já levei um monte e como eu tô indo de avião também, é, você não pode levar muita coisa, né, é só uma bala de bordo, não comprei bagagem pra despachar, até porque eu acho que não tem necessidade, né, eu vou ficar só uma semana, é, então eu vou levar isso e lá com certeza eu vou achar alguma saída que eu vou gostar, tô querendo uma, eu não sei como que chama, mas umas que é tipo uma saia, sabe, transparente, assim, então eu vou deixar pra comprar lá, tanto algumas saídas, caso eu goste de algumas, se eu não gostar também, não tem problema, não, 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 não pego, e a rasteirinha também que eu vou deixar pra comprar lá. Agora, nessa outra bag aqui, gente, que eu falei pra vocês, eu vou mostrar o que que tem aqui dentro, são mais itens pessoais mesmo de higiene, é, nessa necessaire, gente, é, em voos nacionais não tem problema você levar as coisas em necessaire que não seja transparente, tá, agora voo internacional, é, você tem que levar algumas coisas em necessaire transparente, é, aqui nessa necessaire o que que eu tô levando, gente, tô levando os cílios, porque não deu tempo de eu colocar, é, então eu tô levando esse daqui mesmo, cílios de perfume, gente, tô levando só essas duas amostrinhas aqui, pra não ter que ocupar muito espaço com perfume grande, eu tô sem embalagem pequena também, então eu tô levando essas amostrinhas aqui, que eu acho que é suficiente pra eu passar uma semana, tô levando o que mais? Esponjinha, e alguns artigos, é, de maquiagem, algumas maquiagens realmente, gente, não tô levando nada de demais, tô levando só base, blush, um pincel, alguns brincos também, que tem que ter, cularzinho, tô levando tudo dentro dessa, desse plastiquinho aqui, e é isso, gente, aqui nessa necessaire tô levando exatamente isso, apenas protetor labial, né, manteiga de cacau, que não pode ficar sem, não tô levando muita maquiagem, até porque é praia, não gosto de ficar muito maquiada por conta do sol, e nordeste ainda é super calor, tô levando dois band-aids, né, caso a gente precise, e é isso, nessa necessaire é só isso, tô levando minha carteira nessa outra bolsa aqui também, claro que eu ainda tenho que pegar celular, é, carregador, essas coisas, mas nessa bolsa é isso, tô levando também uma bombinha, porque eu tenho asma, tô levando duas, na verdade, porque vai que, né, enfim, e essa outra necessaire aqui, que ela é bem maior, eu tô levando mais coisas, gente, se eu não me engano, em questão de líquido e pasta que é permitido você levar, são dois litros, e as embalagens parece que não pode passar de 500ml, tá, tô levando um desodorante, uma água micelar, porque, gente, é, enfim, né, pra poder, já, eu já não vou estar em dia com a minha skincare, né, eu vou levar pelo menos água micelar e um lenço umedecido pra passar no rosto, protetor solar para o rosto, eu uso esse daqui da Isdin, ó, pra quem, dica valiosa, pra quem tem a pele do rosto oleosa, esse aqui da Isdin, ele é maravilhoso, tá bom, ele é FPS 70 e ele dá super com água, tô levando esse outro protetor solar para o corpo também, esse da Neutrogena 30, eu uso essa marca faz muitos anos, eu gosto bastante, deixa eu deixar essas coisas aqui do ladinho, tô levando esse BB Cream pro cabelo, porque, gente, vocês sabem como que o cabelo fica na praia, meu cabelo ele já tá super ressecado, porque eu pinto ele, então, esse BB Cream aqui, ele é muito bom, ele é proteção UV também, que é super bom, né, pra eu usar estando na praia e ele também é protetor térmico, então, em vez de eu levar um protetor UV e um protetor térmico, eu uso, eu levo só esse que, ele é, ele é 10 em 1 esse daqui, tô levando esse kit aqui de acelerador e bronzeador, eu nunca usei ele, mas eu pesquisei bastante, é, porque como vocês veem, eu sou muito branca, é, então eu quero pegar uma corzinha, tô levando esse acelerador e esse bronzeador, tá bom, é, que é da Australian Gold, a galera fala muito bem, vamos ver, né, gente, se vai ficar legal no meu corpo, se vai ficar uma cor legal, porque geralmente, é, bronzeador pra mim não fica muito, muito legal, então, eu pesquisei bastante, como eu falei pra vocês antes de comprar um, e esse da Australian Gold, a galera falou muito bem, inclusive meninas que são bem branquinhas, tá bom? Então, gente, o vídeo é esse, se vocês quiserem saber mais sobre a minha viagem, é, se inscreve aqui no YouTube e pra você acompanhar os próximos vídeos que eu vou postar, vou postar os vlogs da minha viagem, e me segue lá no Instagram também pra vocês verem o dia a dia, as dicas que eu vou postar lá sobre passeios, sobre hotéis, hospedagem, restaurantes também, não sei se vocês gostam desse tipo de informação, mas, mas se inscreve aqui, tá bom? Deixa seu like também que vai me ajudar bastante, tá?